Música Vantagens do distribuidor Produtos com preços acessíveis Site gratuito para divulgação Mais de 30 centros de distribuição para suporte Distribuídos estrategicamente por todo o Brasil Troca de produtos imediata e sem burocracia Pré-cadastro de distribuidor online Cadastro de revendedor online Aquisição de produtos com cartão de crédito e até 40 dias para pagar 40% de desconto Maravilhosos cruzeiros de férias para os distribuidores ouro Música O navio CBC Soberano é soberano em tudo Soberano no luxo, com seus andares suntuosos e elevadores panorâmicos Música Soberano no conforto, assim que você entra nas cabines Música Soberano na gastronomia, com seus bares e restaurantes de cardápio nacional e internacional Além do sistema tudo incluído, onde você pode comer e beber à vontade Música Soberano na saúde e beleza, com uma completa academia de ginástica e spa com diversos tratamentos Música Soberano no entretenimento, com equipes de recriação para adultos e crianças Além dos shows espalhados por todo o navio Música Soberano no lazer, com piscinas, jacuzis, parede de escalada e quadra Além do solarium e decks com vistas deslumbrantes Música Soberano na noite, com espetáculos, shows, cassino, lojas, bares e danceteria Soberano a cada parada, onde você tem a oportunidade de conhecer outros lugares, outros povos, outras culturas Música Venha viver momentos inesquecíveis no CVC Soberano Inesquecíveis viagens internacionais de férias para os distribuidores diamantes Música 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 Escritório virtual completo para o gerenciamento de suas equipes de revendedores e distribuidores Treinamento constante para você e para todas as pessoas de suas equipes presencial e online E muitas outras vantagens que a equipe da inspiração criará no intuito de sempre lhe estimular a crescer ainda mais Música Música Olá amigo distribuidor A inspiração apresenta para você a campanha Venda Mais 2012 Nas compras realizadas em uma única nota, a partir de 150 pontos de VP, no período de 1º de janeiro a 29 de fevereiro de 2012 Você ganha na hora produtos e inspiração Quanto mais você compra, mais você ganha É o melhor investimento que você pode fazer na inspiração A inspiração motiva você a fazer novos amigos e ganhar muitos prêmios A partir de 5 novos cadastros ativados, com 300 pontos de VP cada um Você ganha prêmios maravilhosos e também participa de sorteios Aumente sua equipe, compartilhe seu sucesso Cumplique essa ideia com inspiração Música A inspiração leva você para a Disney Participe dessa maravilhosa campanha Que leva você e mais um acompanhante para a Disney Você ainda leva para as suas compras 2 mil dólares para gastar como quiser Inspiração, realizando sonhos Música Seja um diamante de inspiração e ande de carro novo A inspiração preparou uma nova forma para que você possa realizar mais um dos seus sonhos Música É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Meu coração É no silêncio de um Chevrolet Que o meu coração bate mais alto Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim Enquanto o mundo perde a forma, eu me encontro em mim E é aqui que eu sempre vou seguir Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Meu coração Bate mais alto dentro de um Chevrolet Bate mais alto dentro de um Chevrolet Transcrição e Legendas Pedro Negri